A dica cultural desta semana vem do Sesc. Confira! Bom, a dica cultural do Arte Sesc para esta semana são os dois espetáculos que nós teremos no dia 7 de outubro. Às 19h30, na Academia Evidências, teremos a apresentação do Projeto Sonora Brasil com o Quinteto Latino-Americano de Sopros da Paraíba. A entrada é franca. E após as 20h, no Teatro Espaço Camarim, teremos a apresentação do Teatro de Animação a peça Tropeço, com entrada 1 kg de alimento não perecível. Participem! Nesta semana, eu conversei com a diretora e produtora teatral, Patrícia Fagundes, sobre alguns aspectos que envolvem a produção de uma peça de teatro. Patrícia esteve na Unisc para um bate-papo com os alunos da disciplina Poéticas Audiovisuais, do curso de Comunicação Social. Confira! Patrícia Fagundes é diretora e produtora teatral, professora do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Ciência do Espetáculo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom! Tu tens uma experiência vasta na prática, mas também na teoria. Em que momento é possível teorizar o teatro e qual é a importância de fazer isso? Na verdade, arte, a gente faz uma reflexão constante. Eu acho que é super importante fazer uma reflexão sobre a prática da criação artística. Ao longo da minha trajetória, desde o começo, tipo, eu entrei na universidade com 18 anos, antes eu já fazia teatro, na Universidade de Teatro do Departamento de Arte Dramática da URSS. E eu sempre mantive essa circulação de experiência, assim, esse diálogo entre prática e teoria. Eu acho que um alimenta o outro. É uma experiência de retroalimentação contínua, assim, um diálogo bem importante. E qual seria a função do diretor de teatro e do produtor? O diretor de teatro, boa, é função do diretor de teatro. Esse é um tema sobre o qual se pensa muito. Porque depende do tipo de teatro que se quer fazer. Eu acredito que o teatro, que é um espetáculo, tenha uma autoria múltipla. Os atores, o diretor, o dramaturgo, todos são autores. Todos criam num processo colaborativo. Bom, às vezes tem a ideia do diretor também como alguém que não faz nada. Isso de gente mais leiga, às vezes me perguntam, mas o que que tu faz? São os atores que fazem tudo. O diretor faz muita coisa que tem a ver com a concepção de uma montagem. No tipo de teatro que eu faço, num teatro menos comercial, várias vezes os produtores são os próprios artistas. Isso é um pouco o que demanda da gente esse esforço de produzir. Por isso eu sou produtora também. E por que me dá mais liberdade? Qual seria a diferença desse teatro mais artístico que tu citaste, de um teatro comercial? Não sei qual seria o oposto disso. Sim. Acho que tem um tipo de teatro comercial que está preocupado fundamentalmente com uma ideia que possa ser vendida para um público bastante amplo, que todo mundo se interessa. Muitas vezes vai contar com um tipo de ator televisivo, vai ter patrocínio de empresa privada. A premissa básica no processo de criar é o tipo de retorno financeiro que pode dar. Enquanto que muitas vezes a gente faz teatro, depende de subvenção pública, não está preocupado. Ou seja, as decisões artísticas não são todas em funções do retorno financeiro, o que é uma opção também. A gente conta bastante com subvenção e com projetos. Por exemplo, aqui em Santa Cruz, a gente veio já, a minha companheira, que eu trabalho várias vezes com o Lâmpada Mágica. Já que a gente está no assunto, eu gostaria de saber qual é a situação da acessibilidade do teatro no momento. As pessoas não frequentarem é uma questão cultural, tu dirias, ou seria financeiro mesmo? É cultural completamente, porque teatro é barato. São 20 reais com desconto para estudante, artista, idoso, e de 50% é 10 reais ao preço do cinema. Não é uma questão de valor, eu acho. Eu acho que é de costume. Às vezes o teatro é muito chato também, e o cinema é mais divertido. É verdade, e isso a gente tem que admitir, e buscar as formas de fazer um teatro hoje que conecte com o público de hoje. Quando as pessoas vão ao teatro e têm uma experiência que é viva, que é de verdade, elas saem super elevadas, parecem transformadas, elas saem apaixonadas. Já tem uma coisa apaixonante. Referente ao texto do teatro, como fazer a escolha do texto, e em que momento é preciso fazer uma adaptação, ou é uma decisão que se toma. Por exemplo, tu trabalhaste com textos do Shakespeare já. Como fazer uma adaptação correta, se é que existe uma maneira correta de fazer isso. Às vezes eu brinco, isso está errado com os atores, mas na verdade não tem certo e errado. Tudo depende do conjunto que se está compondo. Já traduzir de uma língua para outra, já é inventar o outro texto. No projeto Shakespeare, eu fiz a tradução de dois dos espetáculos de Macbeth e de Sonho do Mano de Verão, que a gente montou. Ali já está acontecendo essa adaptação, na própria tradução. E logo depois na linguagem sênica. Eu acho que é importante ter um conhecimento, estudar, sobre o autor, a língua, sobre aquele contexto, sobre aquelas características. Não para ser fiel exatamente. O que é ser fiel? É tentar fazer uma reprodução de museu, ou ser fiel ao que talvez fosse aquele teatro naquela época, que era contemporâneo, vivo, que acontecia naquele momento entre aquelas pessoas. Então, para mim, a fidelidade ao texto clássico, por exemplo, tem a ver com esse espírito. Não exatamente como era feito assim, colocavam perucas, então vamos colocar igual. Não, porque tem outro significado hoje. Patrícia, o que tu dirias para o jovem hoje que quer seguir o caminho do teatro, que gosta de atuação, ou enfim, que gosta dessa produção toda? Eu acho que quem gosta de TV não tem que fazer teatro, vá fazer curso de TV, porque às vezes as pessoas querem ser ator da novela e pensam em fazer teatro. Eu acho que é outra linguagem. E se alguém gosta muito, eu acho que sempre a gente tem que correr atrás dos sonhos da gente, das ideias, das paixões. E trabalhar muito. É uma combinação de técnica e alguma coisa invisível que a gente nunca consegue controlar e dominar completamente, porque está na área do humano, que é difícil, mas é ao mesmo tempo estimulante e recompensador para mim. Muito obrigada, Patrícia, pela conversa. O NISC Notícias, essa semana, fica por aqui. Até a semana que vem. O NISC Notícias O NISC Notícias O NISC Notícias O NISC Notícias